E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai reagir ao álbum Memoirs of an Imperfect Angel, da Mariah Carey, tá? Eu ia lançar o vídeo, a reação do Merry Christmas, mas infelizmente o YouTube bloqueou por causa do relançamento do álbum que vai acontecer agora em novembro, então eu vou lançar no dia do relançamento do álbum, ok? O vídeo pra vocês. Vamos continuar curtindo a discografia dela aí até então. Então, bora pra essa reação aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí embaixo, porque vai ser muito bom ter você aqui fazendo parte da comunidade com a gente, tá bom? Bora lá. Faixa número 1, Betcha Gounou, da Prologue. Bem familiar. As texturas dessa música são bem diferentes do que a gente ouviu no último álbum, né? Até essas próprias transições, ó, do áudio, isso é muito 2009. Uau, muito boa. É uma música bem introdutória, por mais que ela seja uma música longa, mas eu também percebi a questão do seguinte, é... Além disso, ela tem texturas bem interessantes, né? No álbum anterior, ele é bem comercial, essa daqui já abriu de uma forma não tão comercial, mas com mais texturas, né? Mantendo o ritmo R&B da Mariah, já caminhamos bem, tá? Então, bora continuar aí. Faixa número 2, uma música que todo mundo conhece, todo mundo ama e todo mundo usa essa música atualmente pra poder tirar onda com a cara do presidente e do ex-presidente que tem obsessão por ele, né? Então vamos cantar aí juntos Obsessed. O que é isso? Música Fala de Obsessed, não tem como a gente pensar em pop perfection, né? Porque essa música, ela é um pop perfection. Ela tem essas batidas mais R&B, mais hip hop, né? Porém, esse eletrônico dá um pop, pop na música, né? Outro ponto que eu também gosto muito é, mais uma vez, as texturas dessa música, que soam bem diferente do que a gente ouviu na música anterior. Essa daqui, ela já é mais comercial e mais feita sob medida pra rádio. Você nota isso pela própria forma que a música, ela é composta, tá? Faixa número 3, Hate U. Não! Essa música é um inferno na rádio. Conheço muito. Ó. Essa música aqui, como eu disse. Ela é bem clássica mesmo de rádio. Mais uma vez, mantendo as texturas diferenciadas, você já vê que o álbum tem muita diferença do outro. Parece que esse, ele é mais luz, enquanto o outro, ele é mais sombra, sabe? O próprio instrumental passa isso pra gente. Lembra uma coisa mais urbana, diurna. Completamente diferente do outro, que lembra uma coisa mais nightclub, uma coisa mais underground, sabe? É interessante esse tipo de ponto. Vamos continuar. Faixa número 4, Candy Bling. Graças a Deus, esse estilo de hip hop, que é bem característico da Mariah. Muito característico. Tem que ver que isso é uma coisa que ela popularizou. Bem no emancipation pra frente. Ok. Essa música aqui é a mais fraca até agora pra mim, que eu escutei dentro desse trabalho aqui, tá? Eu achei que a música, ela é muito uma coisa só. Eu achei que ela não tem tantas passagens, ela não tem tanta batida. E o que realmente faz a música ficar interessante é a forma que a Mariah harmoniza e divide a voz dela na música. Eu acho que isso foi o que mais me atraiu realmente nessa música. Diferente das outras, que a batida eu achei bem interessante, além do vocal. Ok? Então vamos continuar. Faixa número 5, Reborn. Achei que ia começar uma batida. Tá? Olha! Olha só que mara! Essa música aqui me lembrou muito aqueles hip-hop que tocavam realmente em 2009, tipo TI, né? O Justin Timberlake, naquelas participações que ele tava fazendo ali, uma coisa meio Timberland, que tava bombando muito ali 2008, 2009, né? Me lembrou muito isso. No geral, eu achei que mais uma vez o que sobressaiu foi a voz da Mariah. Porque a batida da música, ela é bem repetitiva, né? Não foi uma coisa que, tipo, que me deixou entusiasmado o tempo todo, tá? Vamos continuar. Faixa número 6, Inseparable. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inseparable 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 Ok Nessa música aqui uma das coisas que eu percebi Foi que ela usou muitos whistles Ficou bem característico Na maior parte da música No quesito batida Como eu disse, eu gostei da forma que eles fizeram a percussão O compasso da música também é bem legal But É muito datado Sabe As três faixas aqui pra cima Eu achei muito datadas Porque você pega Obsessed Obsessed tem uma coisa a mais Sabe, não fica uma coisa tão datada A uma determinada época Sabe A Obsessed você pode ouvir daqui 30 anos Que ela vai ser boa da mesma forma Entendeu o que eu quero dizer? É isso Vamos continuar Faixa número 7 Standing O Muito fodas Muito fodas Vão entrando determinados pequenos instrumentos em partes Que vão fazendo diferença pra chegar num... Bom Uau, eu amei o piano Amei O que eu achei mais legal no contexto todo dela Mais uma vez, texturas muito boas Voz da Mariah tá ótima Tá um canto bem top É... É mais datada? É Mas é como eu disse Aquela coisa meio T.I. Essa aqui é muito boa Por mais que ela seja datada Né? Em alguns aspectos Ela é muito boa Eu amei o jeito Eu adorei o bass Eu achei que o bass Fica um foda 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 E... É... E também fechando a música com os whistles Mais uma vez Foda E também um outro ponto interessante As músicas tão todas acabando É... Elas continuam tocando E elas vão abaixando o volume Elas não acabam de uma vez Há um corte e fecha a música Sabe? Eu acho que isso conecta também o álbum E dá uma leve coesão mais Não que o álbum não seja coeso O álbum é até agora muito coeso Mas uma música puxa a outra Isso é uma coisa boa Agora It's a rap Mais uma vez texturas Som de água Texturas Eu amo isso Essa música aqui Eu achei que No que ela foi progredindo Ela foi ficando melhor Tá? Na primeira parte Eu achei que ela, tipo Ficou muito a mesma coisa Aí quando passa Né? A primeira parte da música Ela começa a ter mais progressões diferentes Então Eu acho que Ela ficou melhor Da segunda parte pra frente A primeira parte Eu achei um tanto assim É... Básico Tá? Mas no geral A música é boa Tá? Bora continuar Up Out My Face Essa música também tocou muito no rádio E a minha inesquecível Ó Viu a transmissão? E a minha inesquecível O que legal é isso? Olha que legal é isso. Na hora que junta, harmoniza legal, fica legal E na parte que apareceu, olha, muito legal isso É uma característica da Mariah que eu admiro E eu acho que ela faz muito bem a própria harmonia com ela mesma Bom, no geral, essa música aqui eu conheço porque ela tocou muito na rádio Ela tem um remix com a Nicki Minaj E assim, no geral, eu acho uma música ok Mais uma vez, ela é bem datada para a época que ela realmente foi lançada Tem alguns aspectos que eu gosto, como eu disse, a questão da Mariah harmonizar com ela mesma Dela fazer determinadas fílulas com a voz no meio da música que ficou muito legal E o instrumental em si, o piano, ficou bem marcante Então eu acho que esse piano marcante é bom para você fazer um hit de R&B Meio que era uma característica muito forte de 2009, né Vamos agora para a faixa seguinte, né Up, Out My Face, The Reprise Ok, agora a faixa número 11 More Than Just Friends Olha essa batida Essa música tem tantas coisas legais que a gente pode prestar atenção A batida, foda A voz da Mariah, mais uma vez, fazendo as harmonias que ficam fodas As transições A clássica que ela usou no álbum todo, basicamente E você nota a questão seguinte Como que a influência do hip hop daquela época, né 2009, estava forte novamente Porque era como se esse disco, ele foi feito só para 2009 Parece que as músicas realmente não eram para passar dali Ela precisava, parece que, entregar um trabalho naquele formato E ela conseguiu entregar Essa música que sustenta bem Eu achei essa música muito boa Ainda datada, mas muito boa Essa daqui Ela não é um datado Nem tudo que é datado, gente, significa que é ruim Já deixando claro para vocês Quando eu falo que uma coisa é datada É que ela tem muitas características de pertencer a uma determinada época Ok? Faixa número 12 The Impossible Esse é um barulho de quarta Mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês Datado ou não As baterias Ó Muito boas Muito boas mesmo Ó o speakerphone Muito que bem Texturas fazendo marca nesse trabalho Uma das coisas que eu preciso admitir sobre as músicas que a gente ouviu até agora É que esse disco, no quesito de bateria Estão trazendo coisas muito diferentes Mantém aquela coisa do hip hop meio eletrônico Mas, ainda assim, acrescenta coisas diferentes para a gente escutar Uma batida não é tão similar à outra, sabe? Os instrumentos que fazem a batida em si, eles são diferentes Hoje em dia a gente escuta sempre aquela mesma coisa Isso é uma das coisas que hoje em dia me deixa desapontado em relação à música É sempre igual em todos os aspectos É sempre o mesmo tipo de timbre utilizado para poder encher a música Parece que as pessoas têm preguiça de experimentar coisas novas Medo do que Errar Sempre Medo de errar Medo de não agradar as pessoas Eu acho que é nesse momento que a gente consegue fazer uma obra legal Quando a gente faz uma coisa que não Diretamente a gente pensa em agradar todo mundo A gente primeiro tem gostado que a gente faz Sabe? Eu acho que isso traz um diferencial para a música Agora, The Impossible, The Reprise Eu não sei se precisava disso daqui Juro É lindo? É, mas não sei se era necessário de colocar depois da música Acho que parece que foi feito para encher a linguista Sabe? Vamos continuar Agora faixa Angels Angels, The Prelude Whistles Maravilhosos Só isso? Ok Sendo super honesto para vocês É uma boa É um bom prelúdio Muito bom Sabe? Tipo Ainda por cima antecede a música que vai vir Que é uma música que eu já conheço Que diretamente não tem nada a ver com ele Sabe? Então isso é um bom prelúdio Eu não teria colocado essa revista de The Impossible Eu teria deixado só ela Ok, vamos lá Agora a maravilhosa Angels Cry Eu acho que essa música aqui É Foda Demais A voz maravilhosa Nossa Nossa, essa música é muito boa Agora Laughing Né? Eu ia falar laughing Eu ia falar laughing Não, não é, não é, é, laughing Não, não é, não é, não é, não é Nóxion 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 Agora a última faixa desse álbum Uma das faixas que mais tocaram É a faixa que mais tocou aqui no Brasil I Wanna Know What Love Is A versão da Mariah É assim que se fecha um álbum É assim meu álbum É assim É... ok No geral Esse álbum é passageiro Pra mim Eu não achei que é um álbum marcante da Mariah Sabe, um grande álbum Esse álbum parece que ele foi feito realmente pra uma coisa Tipo, a 2009 tá bombando um hip hop Vamos lançar um álbum novo da Mariah Né Acho que Foi uma época que ficou muito forte a música Black novamente, né E esse álbum mostra muito isso Mais uma vez repetindo As batidas do álbum tem baterias muito boas E a Mariah devia olhar um pouco as baterias que ela fez aqui Reproduzindo um próximo trabalho O Caution, ele trouxe coisas novas Até porque a Mariah Ela foi um pouco mais em outros estilos de música Atuais Mas não tem umas harmonias tão assim Com batidas tão diferenciadas assim, entende? Então isso é uma coisa que eu sinto falta nesse aspecto, tá? Mas esse álbum aqui eu daria nota 7 pra ele Entre os discos da Mariah, tá? Ele não supera mesmo o Equals, tá? Ele na verdade não fica nem perto Porque o Equals ele é muito nota 10 Ele é muito bom, ele é muito completo Né Esse daqui eu acho que ele Ele foi realmente feito pra Ritar, vender, né? A estrutura dele musical mostra isso Mas É isso aí, tá bom? Espero que vocês gostem Um beijo pra vocês E não esquece, tá? Vou deixar aqui em cima um link Pra vocês escutarem o meu álbum E conhecer também um pouco das minhas músicas Pra quem não sabe Eu também faço música E vocês podem conferir Não somente esse trabalho Mas no próximo dia 19 de novembro O lançamento também Que eu vou fazer aqui no canal Do meu novo mini álbum de Natal, né? Que vocês vão poder conferir também E a primeira música já sai agora Dia 5 de novembro, tá? Fica atento aí que vocês vão curtir muito isso daí Porque eu realmente fiz uma coisa bem diferente Com esse Natal, ok? Um beijo de novo pra vocês E até o próximo vídeo